Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo de primeiras impressões do projeto Meet Cício 2017. E dessa vez vou falar de Superior Donuts, nova série original do canal CBS lá nos Estados Unidos. A série se passa dentro de uma loja de rosquinha, onde o seu proprietário é o Arthur, que é interpretado pelo Jude Iskin. Ele é um senhor já na terceira idade, que tem a sua loja de rosquinha, que é uma loja tradicional do bairro, só que ele começa a ser sufocado pelas grandes franquias e, em frente à loja dele, inaugura um Starbucks. Realmente é um Starbucks, é falado isso o tempo todo no episódio. Porém, ele ainda tem alguns clientes, que eu posso dizer, os seus clientes tradicionais, os seus clientes fiéis, alguns clientes que são ainda fiel à sua loja de rosquinha. A série me lembrou muito Two Broke Girls. Two Broke Girls, ela se passa não só dentro do restaurante, onde as meninas são garçonetes, ela se passa em várias cenas ali. A série, se eu não me engano, se passa na cidade de Nova York. Enquanto Superior Donuts, no piloto, ele se passa todo dentro da loja. A gente entende, porque o piloto é mais barato, então não dá para expandir muito, não dá para fazer muita coisa. A série é um sitcom original, que é aquelas séries de comédia que tem as risadas no fundo. Eu achei muito interessante o que vi na série. A série tem um humor muito sarcástico, ela consegue fazer umas piadas bem interessantes, só que ela não foi muito bem recebida lá nos Estados Unidos. No IMDB ela não está com a nota muito alta, eu não sei se ela vai ter uma renovação, mas eu gostei, eu achei interessante o que vi, eu achei legal a forma que eles fizeram certas piadas, que eu vou falar até no decorrer desse vídeo. Além do Arthur, esses clientes fiéis acabam visitando a loja dele o tempo todo, e cada um tem um jeito diferente. Por exemplo, tem a rei de Luca, que é interpretada pela Kate Sagal, que é a de Sans Afenark, é sempre bom citar série boa. Ela é uma policial que tem o seu parceiro, que é o James Jordan, então ela entra a todo momento lá para pegar as rosquinhas. A gente sabe, os filmes, as séries, retratam muito como os americanos, os policiais americanos curtem uma rosquinha. Então ela passa aquele humor mais sério, mas tem uns momentos bem engraçados. Outro personagem que eu gostei muito, que é um cliente fiel da loja, é o Carl, que é o Touch, que é interpretado pelo David Conkane. Eu gosto muito desse ator, ele tem uma forma diferente de fazer comédia. Ele é um desempregado que vive de bicos, e ele meio que transforma a loja no seu escritório. Os momentos dele são bem engraçados. E outro personagem que eu gostei muito é o personagem da Maya. Ela não apareceu muito, que é interpretada pela Anna Barchechno... Bari Shinikov, né? E ela é uma menina rica, mas que reclama por ser rica, sabe? Ela diz que é difícil ser rica, e ela tem umas piadas bem legais. Esses são os clientes fiéis, só que o que acontece? No meio do tempo, dentro do piloto, surge o Franco, que é interpretado pelo Germaine Foley. Foi colocado uma vaga de emprego, e ele tenta a vaga de emprego e consegue, e traz novas ideias para o empreendimento do Arthur. Só que tem aquelas confusões todas, mas o personagem é muito interessante. Tem um momento dele, que eu achei muito legal, isso eu vou dar uma pitadinha no spoiler, mas é quando ele dá as costas para um dos policiais, né? E ele fala que, e estou dando as costas para policiar o Chicago. A série passa em Chicago, e a gente sabe que teve muitos confrontos, e tem até hoje entre policiais, com a comunidade negra lá em Chicago. Mas a série, o que eu achei legal, é que ela conseguiu fazer piada de muitos assuntos polêmicos. Esse assunto das grandes franquias, sufocare os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Fez piada dessa coisa do confronto entre a comunidade negra com os policiais. Tem também do grande empresário, que é o Faust, né? Que ele é um árabe, né? Ele é de origem árabe, e toda hora ele faz uma piada com o negócio de terrorismo. Mas assim, poderia ser muito pesado, porque faz piada com o árabe, faz piada com o negros, faz piada com o Arthur, que é um judeu. Mas as piadas, mesmo sendo um tom muito sarcásticos, elas são muito sutiles e fazem rir. E eu achei isso interessante da série. É um tipo de série que eu espero que dê uma grande chance a ela. Eu já falei sobre isso, tem séries que precisam de um tempo pra entrar, sabe? Pra se firmar. Eu falei de Powerless, né? Que é do canal NBC lá nos Estados Unidos, e aqui vai passar pelo Warner Channel. Que é um tipo de série que foi um piloto que eu gostei muito, mas não foi tão bem recebido, assim, não pela crítica. A crítica adorou, mas em termos de público. Então, assim, é um tipo de série que precisa de uma temporada pra se consolidar. Superior, Dunnett, é isso. Porém, na CBS, né, que é um canal norte-americano, é um pouco diferente, porque a CBS, em termos de audiência, hoje é o canal que tem mais audiências com as suas séries. Com NCAS, com o T-Big Bang Theory, assim. Então eles têm grandes números. Então uma série que estreia com números fracos, ela já começa a estrear meio que no limbo pra ser adiada. Não sei o que vai acontecer com o Superior, Dunnett. Os dois primeiros episódios, eles não foram bem pontuados no MDB, por exemplo. Mas eu espero que dê uma chance, porque é uma série que soube fazer piada, com assuntos muito polêmicos, mas conseguiu fazer boas piadas. E eu gostei disso da série, e vamos ver o que vai acontecer. E você, assistiu o Superior, Dunnett? Não assistiu? Tem uma opinião diferente da minha? Assistiu depois de eu ter falado aqui, né, nos primeiras impressões? Comenta no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, siga minhas redes sociais. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, que eu sempre fico feliz quando aumenta o inscrito. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Ah, mãozinha, né? Virei DJ agora. Fui!